Então hoje eu vou lhe contar a história de Daniel. Daniel é uma barata que procurava um lar, uma barata qualquer, uma barata comum. Uma barata que queria conquistar o mundo das baratas. Mas um dia, um homem, um ser, um humano, um simples humano inútil cai em cima, sobre o pé dela e o mata. Só que de repente algo cai em cima dela. E algo faz. O seu potencial, o seu potencial, também o seu plano de barata. Assim, Daniel fica tão grande, mas tão grande, que fez revanche com o malo. ela pisou em cima do humano e o humano morreu sim, a barata suprema ela pode refletir de tudo que vai acontecer tipo você pode ter mortes infinitas com ela você não pode sair dessas mortes infinitas tipo uma prisão de morte infinita, tipo um inferno você fica morrendo repetidamente e não consegue sair de lá outro poder dela é que ela consegue viver no futuro e voltar no passado ela ficou mais poderosa do que já estava porque ela voltou no passado, conheceu Jesus e Jesus lhe deu um poder secreto para ela e esse poder é um poder supremo é um poder supremo que ela pode aconçar o céu e sim, a barata suprema pode viajar para o futuro ou passado pode parar no tempo pode chegar ao futuro o que vai acontecer pode prever os acidentes e pode fazer revanche tipo, ela morre e o ataque que você ataca contra ela volta para você é tipo você dá um soco nela e o soco vai contra você entendeu então é tipo impossível de se derrotar essa barata aliás eu não adoro ela então